Mas queridos, tudo bem com vocês? Pastor Daniel Fernandes aqui. Hoje eu vim trazer aqui para vocês, enquanto eu estou embalando os livros que a gente vendeu. Aliás, se você não conhece a nossa loja, o primeiro link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? A gente vende vários livros como esse aqui, que eu estou embalando agora, Quarto de Guerra. Quarto de Guerra, muito bom esse livro. Mas não é isso que eu vim falar não, queridos. Mas se você quiser conhecer o primeiro link, tá? Aqui desse vídeo. Eu vim falar aqui da equipe do Donald Trump. Ele venceu as eleições e a equipe dele, sabe o que eles fizeram? Começaram a louvar a Deus. Começaram a engrandecer ao nome de Deus. É isso que a gente tem que fazer. É isso que nós devemos acreditar. Louvarmos a Deus e essas coisas devem ser mostradas sim. Não sei se vai me dar direitos autorais aqui. No meu canal no YouTube, mas também não interessa. Eu quero mostrar pra você o que a equipe do Donald Trump fez. E que nós devemos aprender a fazer também. Nós devemos aprender a fazer também. Louvarmos a Deus. Eu acredito que é o que o nosso país está precisando. Louvarmos mais a Deus. Vamos ver aí, então, como é que foi aí, após a vitória do Donald Trump, como que a equipe deles fizeram agradecendo a Deus. Eu pego o Deus. A paz do Senhor, oh meu Deus. Quando eu, em algo de esperança, considero o mundo, Amém. Amém. Pois é, queridos, o que vocês acharam aí? Pessoal, agradecendo a Deus, sendo gratos a Deus por essa grande vitória. Deixe seus comentários aqui embaixo, o que você achou aí da vitória do Donald Trump e também da equipe dele louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Esse é o vídeo de hoje. Grande abraço. Amém.